A Prefeitura de Santos inaugurou aqui na Amador Bueno, no Paquetá, o novo centro de referência especializado para a população em situação de rua, o novo Centro Pop, que promete fortalecer ainda mais as políticas de atendimento a esta população na cidade. O prédio, que conta com quatro pavimentos, incluindo o subsolo, tem 900 metros quadrados e é três vezes maior que o antigo que ficava na rua Conselheiro Saraiva. As pessoas atendidas poderão tomar banho, se alimentar, haverá lavanderia com vestiário com fraudário, armários para guardar os pertences e quatro baias para cães. Serão oferecidos cursos para que essas pessoas possam voltar ao mercado de trabalho, oficinas culturais de teatro, dança e música. O atendimento no novo Centro Pop será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.